Ouro, carros, motos, roupas de grife, joias e também relógios de luxo em casas maravilhosas, em endereços deslumbrantes, ostentação para tudo que é lado. Mas, por trás disso tudo, uma investigação da Polícia Federal e da Interpol por fraudes de até 4 bilhões de reais envolvendo criptomoedas e também lavagem de dinheiro. Nossa equipe estava no lance. Põe na tela. A casa do suspeito Francis Leiva Aldevino da Silva é de impressionar. Fica no bairro Campo Cumprido, em Curitiba. Uma mansão. Só em tênis, de acordo com a polícia, 150 mil reais investidos, de todas as marcas. Aparelhos de última geração, aquário embutido, mesas de sinuca, piano de cauda, piscina, academia interna, sala de cinema. Barras de ouro, dinheiro espalhado, o refúgio do empresário do bitcoin. A polícia chegou na casa às seis da manhã. Polícia Federal! Polícia Federal! Polícia Federal! Polícia! Polícia! Polícia Federal! Aproximadamente 100 policiais federais e servidores da Receita Federal cumpriram 20 mandados de busca e apreensão expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba, além da decretação judicial de sequestro de imóveis e bloqueio de valores. As ordens judiciais foram cumpridas nas cidades de Curitiba. Cinco alvos da organização criminosa estão na cidade. Também São José dos Pinhais, no Paraná, além de governador Celso Ramos, em Santa Catarina, Barueri e São José do Rio Preto, em São Paulo e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A grande pergunta é, por que o empresário do Bitcoin não foi preso? Nós efetuamos dois pedidos de prisão preventiva, foram negados pela Justiça Federal, mas julgou-se que como ele já não está mais pagando, não conseguiu mais pagar suas vítimas, não estaria conseguindo ingresso de novos recursos, de novos... ...e também no exterior. Pratica crimes como estelionato e também contra o sistema financeiro. Foi a Polícia Internacional que pediu apoio da Polícia Brasileira, já que os crimes praticados lá fora têm conexão. Nos Estados Unidos estava sendo investigado um brasileiro, residente em Curitiba, por fraudes envolvendo criptomoedas, marketing multinível, que consistem em pirâmides financeiras, no exterior e possibilidade de que fraudes semelhantes estariam cometendo, teriam sido cometidas ou iam acontecendo no Brasil. O bicho pegou, foi bem cedinho, bandido pulando cedo da cama, esse golpe bastante conhecido da criptomoeda e pessoas que ostentavam, principalmente nas redes sociais. Mas a casa caiu valendo. 6h38. O problema é que são vários e vários golpes na praça e muita gente está caindo. Os bandidos vão inovando, várias são as artimanhas e, infelizmente, vão se aprimorando nisso. A doutora Raíssa está aqui conosco nesta quinta-feira, agora às 6h39min. Ela que é a delegada da Polícia Civil, para a gente conversar um pouquinho mais sobre golpes e, principalmente, orientar o pessoal de casa. Né, doutora? Muitos são registrados, muita gente cai, inclusive, em Cascavel, alguns novos, até de empréstimo, por exemplo. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Em Cascavel, são registrados uma média de 20 boletins de ocorrência por estelionato por dia. Só para ter uma ideia da quantidade de golpes que são aplicados na nossa cidade. Isso, golpes diversos? Diversos. E os mais comuns, eles estão relacionados aos falsos empréstimos. Então, existe um golpe que é o do falso empréstimo, que os estelionatários, eles divulgam vários anúncios, seja no Instagram, no Google, no Facebook, dizendo que existem empréstimos para a pessoa que não precisa comprovar nenhum tipo de renda. E aí, às vezes, a pessoa está precisando de um dinheiro e entra em contato com eles. E aí, o que eles fazem? Eles começam a exigir diversas taxas para a liberação desses empréstimos. E, na verdade, não existe empréstimo nenhum. Depois que a pessoa paga algumas taxas, algumas no valor de R$ 500, R$ 1.000, eles simplesmente somem e não atendem mais o telefone. E esse empréstimo nunca é efetivado na conta da pessoa. Esse já teve registro, inclusive, em Cascavel. Muitos registros. Então, qual que é a maneira mais fácil de não cair nesse golpe? Primeiramente, desconfie de ofertas muito tentadoras. E depois, nunca que você vai precisar fazer um empréstimo, você está precisando de dinheiro, você vai precisar pagar antecipadamente alguma coisa. Não tem nem lógica. Não tem lógica. Você vai, primeiramente, receber os valores e, posteriormente, então, eles serão descontados com os juros do empréstimo. Mas nunca a pessoa vai precisar ficar pagando diversas tarifas para que esse valor seja liberado. É difícil investigar e, quem sabe, ressarcir a vítima num caso como esse? É, é bastante difícil porque os estelionatários, eles utilizam, normalmente, contas de laranja. Então, geralmente, não é a conta deles, né? Então, existe todo um trabalho que a gente faz na delegacia de estelionatos para tentar rastrear esse dinheiro. Mas, infelizmente, eles passam por diversas contas. Então, normalmente, a vítima acaba ficando no prejuízo, mesmo quando a gente descobre a autoria. Lembrando que ainda tem outros golpes, né? O golpe da rede social, que acabam roubando a rede social e depois vendendo falsos produtos. Tem o golpe do falso sequestro, bastante antigo, mas que ainda é feito no Paraná. E as pessoas têm que ficar atentas e, principalmente, né, doutora, cair no golpe não é vergonha para quem cair no golpe. A vergonha é para o bandido, tem que ser identificado. Então, é importante fazer o registro do boletim de ocorrência, até para que vocês saibam e consigam, quem sabe, coagir, proibir, identificar esse bandido e evitar novas vítimas, né? Exatamente. E a nós, a Polícia Civil, a gente consegue, além de fazer a investigação, também saber quais são os golpes mais comuns registrados na nossa cidade, até para fazer um alerta para a população, para que ninguém mais continue caindo nesse tipo de golpe. Porque a gente sabe que, depois, essas pessoas, muitas vezes, estão ali, como a gente viu na reportagem, ostentando uma vida muito maravilhosa em redes sociais e com o dinheiro dos outros. Existe um ranking, vocês conseguem apontar algo nesse sentido, assim, um, dois, três, quais crimes de golpes que vocês percebem mais no dia a dia? No dia a dia, a maioria estão relacionados, hoje em dia, infelizmente, o PIX, ele veio para facilitar a nossa vida, mas ele também veio para fazer com que o dinheiro, ele circule de uma maneira muito mais rápida. Então, a gente sabe que, com o PIX, o dinheiro, ele sai de uma conta para outra em questão de segundos. E a recomendação, quando a pessoa percebe que caiu em um golpe, ela não conseguiu evitar, enfim, ela foi enganada, ela caiu no golpe, é procurar a delegacia ou ela pode fazer, por exemplo, aquele boletim digital? Ela pode procurar, pode tanto procurar a delegacia, mas hoje em dia a gente pode fazer o boletim de ocorrência online, estelionato é um crime que permite esse tipo de registro e, posteriormente, esse boletim, ele é encaminhado, então, para a nossa delegacia. Obrigado. A doutora Raíssa participando conosco, então, nessa noite de quinta-feira, noite de festa para a gente, inauguração oficial do nosso novo complexo, inclusive, convidado, doutor, ele já fica aqui, vamos tomar um champanhe com a gente, vamos tomar uma aguinha, vamos brindar esse momento, nossa convidada, e volte mais vezes, tá? Eu que agradeço o convite. 6h43, o alerta está feito, cuidado, o golpe está aí, tá?